E aí galerinha, beleza? Dessa vez estamos aqui com o segundo vídeo do multiplayer do Falf The Samurai Só que dessa vez galerinha, deixa eu dar uma pausa aqui Eu tô jogando aqui com um gringo Isso aqui foi no avatar, tá? O avatar é aquele que você pode customizar, você tem que liberar a unidade conforme você vai batalhando Vou botar uma tropinha lá no mapa e se você ganhar você libera aquele território E você libera alguma coisa que estiver desbloqueada naquele território E bem, eu tava jogando contra o Garrett, que é um gringo E eu, essa minha bandeira tá customizada, infelizmente Eu tava com o Yarikashi Tava com 3, 6, 5 unidades aqui de Yarikashi Ela são boa contra a cavalaria, ele tava com cavalaria também Eu tava com 8 Redbeard Infantry Certo? Que é a pior unidade, assim, que no começo, né? Do avatar do Falf Que você começa o multiplayer do... Porque tem um classic Que já vem tudo liberado E o avatar, que você vai desbloqueando Que é mais... É... eu vou dizer que é mais... Mais legal, né? Porque tem mais emoção, né? Tenta desbloquear unidades e tal Essa é a pior unidade de tiro que tem, tá? Eu desbloqueei novas agora, né? Que eu tô gravando e já tô bem lá pra frente Mas esse vídeo já foi faz tempo que eu gravei Que eu já batalhei, né? Então tá Tava com 8 Eu estava também com... Deixa eu ver... 6 Match Lock Cache São unidades de tiro também É... não são uma distância tão boa, tá? São distâncias bem pequenas Como vocês estão vendo Não são tão grandes É... o meu general, por exemplo Ele não tinha umas habilidades tão boas Ele não tinha aquelas habilidades Pra animar as tropas Apenas de forçar a lutar mais E aguentar mais tempo E bem Vamos ver aqui Ele tava com Bol Samurai Bol Samurai É... Black Ele tava andando... Ele tava jogando da Shogun Ele me havia falado Que... em inglês é óbvio Que não havia... não tinha o FAL Mas mesmo assim ele queria um desafio maior Que foi lutar contra alguém do FAL E foi até certo Porque meu level era level 1 Aqui, eu só tinha uma estrelinha Ele tinha 3 estrelinhas Então... Então digamos que a gente tava quase no mesmo nível Ele podia ganhar Eu não sei falar... Eu vou falar o nome de cada um Mas ele tava com o Match Link Katana Samurai Que é muito boa Contra... Tocou na minha unidade Já era Acaba comigo Então eu tinha que manter a distância Katana Samurai Yara Samurai Que são muito bons Contra minha Cavalaria Só que eu não trouxe Cavalaria Eu acho que eu trouxe Mas... não, não trouxe Não estaria mostrando ali É... Yara Shigaru Do Samurai Bol Samurai E se vocês não sabem galera Bol Samurai Quando eu atiro Eu demoro um pouco mais Pra matar elas Tá? Por causa da armadura Que ela tá utilizando É... Bol Samurai Cavalaria, né? Pegou Mon Cavalier São unidades muito boas também Eu tenho que... Eu tentei pelo menos Manter as minhas linhas de tiro Mais vidradas Nessa... Nessa andade Deixa eu dar o pronto aqui É porque a batalha Durou um bom tempo Né? Pra pensar e tal Foi minha primeira... Uma das minhas... Assim... Eu tava... Foi minha primeira batalha Do Fall É... No Avatar No Shogun do Avatar Eu já tinha jogado bastante Certo? Mas... Essa aqui é do Fall Tá? Do Avatar Bom... Ele não ia atacar de jeito nenhum Eu fiquei olhando ele Mas ele não ia atacar Ele falou que não ia Ele ficar só defendendo Pelo fato de eu estar jogando Com as unidades do Fall Então... Eu tinha que ir pra frente Primeiramente Eu mandei meus Aircast Apenas para ver... Pra dar... Ver o que ele ia fazer Né? Nisso Eu contei as minhas tropas E contei as dele Vi que havia muitas unidades Escondidas também Ele pegou o Yara Shigaru Que é uma das piores unidades Aqui do Shogun 2 Né? Mas ela tem um... Ela é também muito boa Que ela tem uma... Um ponto positivo Que é a muralha de lanças Eles se juntam Certo? E fazem uma... E colocam as onças pra frente Nada quase... É... Passa por aquilo Então realmente Meus atiradores estavam levando vantagem nesse assunto Porque eu não vou prezar E lá pra bater neles Eu vou simplesmente atirar Então isso que é muito bom É bolsar, amor É bolsar Eu tava preocupado com esses zaqueiros Porque esses zaqueiros dele Têm uma distância do caramba, galera A distância deles é Nossa Inacreditável É absurda E é verdade Porque os zaqueiros Sempre tem uma distância maior Que os atiradores Né? Incrivelmente sim Num fall é assim E bom O Yari Caval Eu vou dar uma avançada aqui Porque ele acho que ele tava A cavalar dele tava dando uma olhada No local E você tinha alguma dúvida Escondida Porque normalmente Quando você esquece Se para o tio ligado Ela reage A cavalaria que tá chegando perto E ela começa a atirar Então meio que ele foi Daí pra dar uma olhada Eu já sabia disso Então eu já me preparei Né? Mas eu não tinha mais nada Escondida Era tudo que eu tinha Era isso Eu vou dar uma velocidade Rápida aqui Porque basicamente Não aconteceu muita coisa Eu só fiquei olhando ele Ele ficou me olhando Vendo o que eu ia fazer Eu percebi que ele ficou Muito bolado Ele não sabia o que fazia Olha Ele já tava mandando aqui Olha Um bolso samurai dele Pra existir um câncer Ele via que quando Ele movimentava pra frente Eu reagia Certo Aí o que aconteceu Eu botei esse air cache Bem aqui galera Pelo mesmo Por um motivo Eu estava com medo Da cavalaria dele Me pegar Então o que eu fiz Eu meio que separei Uma parte dos air cache Cache não Eu tentei ver Como ele ia reagir Realmente ele reagiu Do jeito que eu esperava Se eu for pra frente Ele vai pegar os arquivos E mandar pegar meus air cache O que você acha? Ele queria que ficasse No máximo desprotegido Só que ele Acho que ele não deve ter percebido Que ele tinha vantagem de alcance Também que ele não percebeu Ele podia começar a atirar Voltar Entendeu Só que eu acho que ele pensava Que eu tinha a cavalaria Escondida nesse lugar aqui Por isso que ele não movimentou Muito a frente Por causa disso Realmente eu achei bem inteligente Eu pensaria da mesma forma Se o cara tivesse Alguma coisa escondida Ele ia avançar E também acho que é porque Eu não tinha muito dinheiro Quase que ele bateu Aqui na minha linha Ele tava só observando Ver se eu tinha alguma coisa Escondida Como vocês estão vendo Ele ficava vindo pra cá Porque normalmente A cavalaria que tá aqui Escondida Ela aparece Quando chega perto Nossa, também Logo logo Ele vai começar a atirar Já Mas até agora Nada Ele via que eu tava reagindo A cavalaria que ele tava mandando Olha lá Como vocês estão vendo Ele vai levar tiro aqui Olha Ele sumiu aqui Aí eu vou levar tiro Ele fugiu bem na hora Fui atirar Ele viu que eu parei pra atirar Acho que ele correu Bom, esse foi o objetivo dele Né Porque aqui, galerinha Eu posso esconder Eu posso pegar meu cavalaria E andar bem devagarinho Andar 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 E chegar aqui Sem perceber Então por isso que ele ficou Tão Despreocupado nessa área Bom, aqui o zéquero dele Já tava longe Não era como você Tirar Ele teve bastante aqui Só que aí que tava, galera O fogo faz eu perder moral Como ele fez, né Ele atirava e recuava Atirava e recuava Fiquei muito nervoso Porque era o objetivo dele Eu faria a mesma coisa Certo Mas eu acho que ele queria Que o avanço faz demais Pra ter uma chance Pra acabar com as tropas, né Aí que eu fiz Eu vi que ele tava Tão preocupado nessa área Aqui com aquela cavalaria Que eu fiz o seguinte Eu peguei minha zéria e caixa E mandei por esse lugar Porque eu sabia Que ele tinha me dado As coisas aqui Ele não tinha cavalaria aqui Senão ele ia mandar Uma outra cavalaria aqui Dar uma volta Ele havia me cercado aqui Olha Eu percebi isso só depois Vocês tão vendo, ó Quando ela fica caminhando Não aparece ela Bem isso mesmo Como eu falei pra vocês É Eu não havia visto ela Incrivelmente Eu não tinha visto ela Nesse momento Eu vi agora mesmo Eu vi só no Lá pro meio da batalha E não reagiu Ele podia ter pegado Aquela cavalaria E movimentado um pouco Mais pra esse lugar Só que eu ia ter reparado Com o meu general Aqui como vocês tão vendo Eu reagir Eu corri aqui Porque eu sabia Que minhas tropas aqui Iam dar conta Porque eles são de lanço Então eles vão dar conta Dessas tropas Não é uma boa Só que quanto mais Me afastava do general Mais a moral baixava Porque eu já tô colado Aqui com um exército gigante Com unidades muito mais fortes Que a minha zéria E longe do general Pra me dar moral Então eu quis Me praticou bastante Então eu fui movendo Junto com as minhas tropas Então isso pra ter uma chance De vitória Né Bem Aqui eu tinha outro Iarikashi Depois que eu havia visto Aquela cavalaria Eu mandei Na verdade não Eu não tinha visto ainda Eu vi só no começo Eu percebi que ele tava O exército dele Tá totalmente descontrolado Ele não consegue onde é que ele vai mandar Ele não tem uma posição fixa Então o que eu fiz Eu Já que eu sabia Que se eu mandasse minhas tropas andando Ele ia atirar E eu ia perder muitas tropas Então o que eu fiz Eu é Simplesmente Movi tá Pra esse lado aqui E ele caiu certinho Numa armadilha Que era Só atirar Nessa tropa aqui Enquanto eu movimentava Então os Icarus dele Ficou atirando só nessa Enquanto eu corria Pra ter alcance neles Foi bem interessante isso Mas só depois Que ele foi perceber Que era uma armadilha Mas ele caiu Como vocês viram Eu fiz aquela posição ali Pra ficar escondido aqui E andar bem devagarinho Só que eu percebi Que não ia adiantar nada Porque ele já sabia Que eu tava aqui Então eu já comecei a cercar ele Assim como eu fiz Esse lado aqui Comecei a cercar também E... Ok Bom Aí ó Como vocês estão vendo Ele vai reagir Ele vai me ameaçar E eu vou voltar Pra ter aqui Perto dos tiros E ele vai voltar também Eu vou dar uma rapidinha aqui Só pra gente ter uma chance Aqui de... Lá ele vai avançar Vamos ver aqui Ele tem alcance já Eu movimentei mais ainda Então eu pensei que ele já tem alcance Ele já deve ter alcance Pra atirar em mim já Como eu falei Ele tá atirando nessa idade aqui Aqui ó Ah A gente tem alcance Aí O que eu vou dar uma感じ Mas eu não tenho que ir Você ainda não tem alcance aqui porque eu ligava mais para essas só que no avatar tem quando você ganha uma certa quantidade de batalha você ganha skill para você dar pontos tem um ponto tem um lugar que você dá pontos que é reload que aumenta o nível de recarregamento de armas mais rápido e eu não havia botado isso que eu não tava colocando tá botando no buchido mas em outras coisas com mais resistência e tudo mais então isso foi meio ruim certo é só falar aqui é o cara tá falando aqui começa a tirar uma boa aqui eu perdi a sua unidade como vocês viram só da rapidinho aqui questão 10 segundos só dá uma f10 aqui e já volto a falar para ele que eu tô gravando rápido e galerinha voltei vamos lá bom eu perdi a cidade pelo simples motivo que ele concentrou toda a força dele nessa unidade não foi bem ruim e bem como eu vi que ele tinha caído naquela armadilha minha eu mandei a andar de lá pra frente e que ele me atacou me ameaçou a cidade que era mais forte dele é a cidade aqui ó é herói e eu tentei correr mas não deu muito certo a professora aqui vocês estão vendo não deu muito certo mas ela tocou na verdade incrívelmente ela tocou a gente que ele ativou aquela habilidade de correr mais rápido então o que eu fiz eu vi que eu tava lutando aqui então uma dessas tropas aqui lutando tá perdi tá galera só tá aqui com vocês tinham caído na minha armadilha a uma cavaleira dele aqui que ouvir reagiu certo ele mandou para a sua de mim e aí e aí eu já tinha o próximo de quase alcance eu já tinha alcance de algum objetivo não era essa aqui galera com certeza uma galera dele deu para cima de mim foi um erro porque porque eu tinha tomado de que entrar e e aí eu dei força por geral que o geral da apoio para essas tropas aqui aguentarem e aí e aí o que é arqueiro não se compreendo não é que é para mostrar uma desculpa aí colocando com essa tropa aqui enquanto eu tirava nele que é um erro dele eu queria ter mostrado um pouquinho mais que eu tava super bem a cabelha dele aqui cadê ele me atacou aqui galera só que quando eu vi eu vi ela eu virei esta unidade aqui de olhando para ela a esposa começou a tirar nela como vocês estão vendo que rolou muitas mortes e vocês viram que ela é bem forte então eu tinha que aproveitar que eu tava com idade de tiro e manda a cabelaria dele aqui eu tava perdendo embate galera por causa das tropas ficaram muito mais fortes e eu não dava com que tinha com o meu bem eu vi que eu tinha que eu tinha ganhado isso aqui eu eliminei tudo dele e comenta tirar né com essa tropa de bolsa a mulher e ele não tinha a chance aí eu vi que eu perdi aqui embate manda essa fiz uma linha com essas tropas aqui para tirar nessas tropas como em geral que ele vai dar moral para minhas tropas aqui então já ele me conteu ele mandou geral dele galera quando manda o general que geral é o centro do avatar certo então se você perdeu geral na batalha de avatar já era já era já era já era já era já era porque toda a moral só vai chegar para zero aí nem vai precisar fazer uma batalha perdeu o general da batalha já era não é igual o jogo mesmo campanha ou as batalhas não é mais o jogo um avatar do multiplayer é diferente de tudo que o jogo já tem que o multiplayer clássico que o clássico é tudo liberado no avatar é diferente perdeu já perdeu tudo que o geral é o seu avatar do jogo então se perdesse já era eu ganhei aqui galera se terminei todo o mundo realmente tem meio todos os arqueiros dele tudo que tinha sobre as possibilidades aqui ó das muito fortes a gente tá certo até agora tá ali ó mas mas o outro já tá bem aqui ó então já era não tinha como mais ganhar o general dele conseguiu ele tava correndo já o menino tire sir eles precisam ver já ganhei tudo já tem até uma nova linha para esperar ele me atacar né aqui a cidade voltando eu não tava correndo bom basicamente isso eu vou dar um f10 aqui para vocês verem o resultado da batalha beleza galerinha rapidinho bom galerinha voltei aqui bem tava com dois mil quinhentos e vinte e homens é muito alto e estava com 1212 realmente vamos dizer que eu tava em superioridade mas foi uma batalha legal tá me diverti bastante eu perdi mil oitenta e três ele perdeu 899 possível com a unidade do jogo mesmo sozinha é foda é eu matei 897 ele matou 1048 sendo sendo que os que não estão ali pontuados são é uma idade que foi fogo amigo beleza as unidades taxis estatística né porque vocês estão vendo e as dele dá um pauzinho e bem galera espero que tenham gostado do vídeo de like favorito se inscreva no canal curta a parte do total youtube se inscreva nos canais de total org está aí nos canais parceiros curta a parte do youtube se gostou do jogo limpa a compra na descrição certo é bom eu vou mostrar aqui pra vocês nunca fiz isso no jogo mas vou fazer é só olha que isso é o avatar conquistar o avatar está para vocês que é o avatar tá só para mostrar isso aqui galera que eu tô falando certo tem um clássico que tem todas as unidades e tem o normal mesmo que é poucas né esse aqui é meu avatar tá só para mostrar pra vocês aí do mapa que eu falei pra vocês que libera alguma coisa né aqui ó a cada ponto libera alguma coisa essa aqui libera algumas dessas unidades todas algumas aqui libera essa os que estão sem nada liberam roupas modos uniformes eu já liberei tudo isso em batalha certo sem ganhar você pega um negócio só só tropinha coloca quando você quer eu quero colocar aqui e quando eu ganhar aí eu vou em battle list que tem as pessoas jogando agora não tem deve ter ninguém deixa eu dar um refresh é não tem ninguém agora jogando mas tudo bem normalmente sempre tem aí ó tem alguém jogando então não faço o ult mas tá aí bem é basicamente isso tá aí eu entro o jogo se eu ganhar eu libero essa parte se eu não ganhar tudo bem eu ganho experiência do mesmo jeito e bem galera espero que vocês gostaram do vídeo se inscrevam no canal e dê like favorito e falou galerinha até eu esqueci que eu tinha que mandar salve algum pessoal vou mandar salve pro enzo que eu lembro e o dark alguma coisa assim tá me desculpem mas no próximo vídeo eu vou lembrar mais tá tá galerinha beijos E aí E aí E aí E aí